Lutadores de pé, hein? Senhores, vocês vão lutar três rounds em dois minutos. O lutador com mais pontos no final vence. Olhem para mim, cumprimentem. Olhem um no outro, cumprimentem. Eu quero uma luta boa. Limpa e lutem somente acima das... Corta o papo, toca a campainha. Prontos? Juízes prontos? Arriba! Para trás, para trás! Entrem um a zero. Estão prontos? Comecem! Antonego, um soco na cintura, quase marcou mais um ponto. Acabou o tempo. Tempo. Ponto para Scott. Dois a zero. Não se preocupe, Dick. O que está na sua cor? Pronto, juiz, desmarcador, pronto. Você acaba com ele. Sai da frente. Já vai começar o segundo round. Antônio Dic estão lutando bastante. Não lhe saia de novo. Estamos torcendo... Vamos ao que o Scott...